Alexandre XRE300 Mais uma vez aqui com a fã Mais uma vez aqui na Arena Pernambuco E olha aí Um ponto aqui no tanque 542,5 km rodados Caramba Show de bola, meu velho Essa quilometragem foi desde o último Abastecimento Peguei ela com o tanque cheio Já rodei isso E ainda não entrou na reserva Com certeza antes dos 600 km Vai entrar na reserva Mas como a reserva ainda Roda 80 km Então aqui já é garantido Passar dos 600 km Até da pane seca Que a gente não vai fazer isso Mas teoricamente Ela rodaria mais de 600 km Até apresentar a pane seca Loucura, loucura Tem cuidado aqui nessa areia Se não escorregar Não vai te passar aqui, galera Aqui é um lugar bonito Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu liguei aqui o GPS Da câmera Se funcionar Aí eu coloco aí no vídeo A velocidade do GPS E você acompanha aqui Com a velocidade do painel Para ver se está batendo Normalmente a velocidade do painel aqui Marca mais do que a do GPS Mandar um salve para o meu amigo Pedro do canal Desculpa aí Um salve para o meu amigo Pedro do canal Laranja Mecânica Para o Luiz Carlos Alien Motors Para o Queiroz Para o Clebson Barros Para o Tony Para a Maristela Os motociclistas viajantes Na de escada Não tem mais marcha O motor já está no giro alto Capaceto enganchado na moto Cara, aquela ali é para estacionamento Não é para andar não Aqui é a rodovia BR-408 em Pernambuco Entre São Lourenço da Mata E Jaboatão dos Guararapes Aqui fica já Entre a zona da mata E o litoral E motoqueiro Nunca usa outra faixa Sempre usa a mesma faixa Para ultrapassar outra moto E aí o microfone ficou legal Estou usando aqui uma espuminha Será que ficou bom? Comprei aí Aquele anti-wind Mas ele não chegou ainda É melhor do que a espuma Anti-wind é aquele Aquela proteção que parece que é feito com pele de gato Ah, ele protege bem Encontra o vento O microfone Em velocidade no painel 81, 82 82 Essa moto vai mais, tá? Essa moto aqui no painel chega a 130 Ladeira baixo Na reta dá quase isso Estão em 120 e pouco Agora no GPS é outra história Não, 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 não Não, não, não Não, não, não 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 Se inscreva no canal. E pegamos aqui a rodovia 232. Rodovia Luiz Gonzaga. Aqui é Jaboatão dos Guararapes. Setinha ligada. Ok. Só não pode me prensar aqui, né? Carro com a placa de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Aquela picape lá atrás. Remou. E aí? Olha o trânsito, que legal. Engarrafamento a perder de vista. Olha o suporte do celular. Usou uma vez, quebrou. Show de bola, meu velho. Agradeço por acompanhar o vídeo. E até o próximo vídeo. Se inscreva. Compartilhe o vídeo. E ajude o canal a crescer. Show. Até mais. Até o próximo vídeo.